O engenheiro Paulo Melani, gerente de obras do escritório regional do DR em Pato Branco, explica que os serviços consistem em preenchimento dos acostamentos, seguido pelo nivelamento e compactação dos materiais, até ficarem no mesmo nível com a faixa de rolamento. Depois é necessário aguardar pelo menos sete dias para o acostamento reciclado criar resistência, sem circulação de veículos, o que está sendo realizado no trecho de 45 quilômetros entre Clevelândia e Palmas, é o mesmo processo do primeiro trecho restaurado em concreto da PR-280. Vai receber o mesmo tratamento que teve no trecho de Palmas ao horizonte. Vai ser feita a restauração com o white top, que a gente chama, que é uma camada de concreto. A pista final vai ter que ter 12 metros de largura total, entre acostamento e pista. Então, alguns pontos que não têm essa largura vão ter que fazer esse alargamento, além das terceiras faixas. Todas as terceiras faixas vão ser recompostas com a largura mínima de pista de 3,5 metros. E alguns pontos onde a terceira faixa termina em um ponto que não deveria, deveria ir mais para frente ou começar em um trecho antes, vai ser recomposto. Além da restauração em concreto da via, também serão realizados serviços de implantação de dispositivos de drenagem de água, sinalização horizontal e vertical. Esta técnica oferece maior durabilidade, economia em custos de manutenção e mais segurança aos usuários. O projeto foi feito para uma durabilidade de 20 anos. Lógico que pode ocorrer alguns fatores, uma placa trincar, uma placa ter um problema, mas são fatores mínimos, bem diferentes do tradicional asfalto que a gente tem, né? Que a resistência dele, infelizmente, é bem menor. Ele é um serviço mais fácil de executar, para rodovias de pequeno porte, tranquilo, mas rodovia que nem essa nossa, que é esse corredor sudoeste aí, com mais de 2 mil caminhões por dia, a solução é o concreto, com certeza. O trecho está com a operação Pare e Siga. Você executa uma pista de cada vez, um lado de cada vez, vamos dizer assim, com 6 metros de largura, e quando você executa a camada de concreto, ela tem 22 centímetros de espessura, e o outro lado não está executado, então não tem como você deixar a pista com tráfego normal, como você faz em uma restauração normal, em que a empresa trabalha durante o dia, faz uma camada de asfalto, como o pessoal conhece, com 5 centímetros de espessura, e é um degrau que não influencia, você pode liberar o tráfego nos dois sentidos. Aí, a partir de que nós começamos a executar os serviços, nós começamos a reciclar o acostamento, que é a fase inicial para o acostamento ficar no mesmo nível da pista, e daí, sem colocar a camada de concreto, você passa a não poder mais utilizar a pista completa, você tem que usar só meia pista, e a partir daí é tráfego de meia pista 24 horas por dia. Com as obras em andamento na rodovia, o DR recomenda que os usuários utilizem rotas alternativas para evitar longas esperas e a formação de filas. A previsão é concluir a obra até o final do ano, mas isso realmente a gente tem pedido para todo mundo, a própria empresa tem divulgado nas rádios ali na região, e paciência, pessoal, infelizmente não tem outra situação, tem que fazer assim, tem que ser 24 horas, tem fila, tem barreira, tem bandeira, se você puder desviar, desvie, se você não puder desviar e tiver que sair, tiver que vir, por exemplo, sair de Palmas, vir para Pato Branco, se programe para sair com duas ou até três horas de antecedência, exatamente para não ter esses percalços. O que o pessoal questiona, Paulo, lá na fila, há 40 minutos vai estender mais, fica até uma hora e meia, um período mais parado lá, porque libera-se um lado, depois o outro, não é possível diminuir o tempo, 20 minutos, talvez? Não, não tem como, não tem como, exatamente pela quantidade de tráfego, pelo tipo de serviço, aquilo que eu falei no começo, quando você faz a primeira camada, o primeiro lado da pista, você não pode liberar, porque o concreto tem que secar, leva sete dias, enquanto isso você vai fazendo para frente, aí você faz um trecho de cinco quilômetros, aí que você volta a fazer o outro lado, e você tem que esperar secar também, ver se ele atingiu a resistência, se pode ser liberado, então são fases que tem que atender, e não tem como você deixar o trânsito passar, para você começar a liberar, então a tendência realmente é desse tempo piorar, eu sou bem sincero, não adianta a gente querer iludir as pessoas, como aconteceu no trecho de Palmas até o Horizonte, nós tivemos épocas que chegou a duas horas de fila, nesse trecho talvez seja um pouco menos, mas uma hora e meia vai chegar, com certeza vai chegar, infelizmente, eu sei que é ruim, eu sei que é chato, mas aquilo que eu falei, se puder desviar, desvie.